Ontem lá na casa do Ronaldo, que pra quem não sabe, não tá acompanhando, eu e as fomos ontem na casa do Ronaldo pra fazer uma narração de dois. Eu vi, eu não entendi, porra, né? Foi demais, demais, demais isso. Muito bom. Falei assim, cara, eu vou sair daqui e, sei lá, comer uma carajé e ser abduzida, porque é muita coisa, sabe? Sim, já faz uns três anos que eu não tô entendendo a minha vida. Falei pra minha mãe, mãe, eu vou lá na casa do Ronaldo. Aí ela falou, que Ronaldo? É o fenômeno. Caramba, que legal, pra quê? Eu falei, não, eu e a Cris vamos comentar lá um evento. Ah, de futebol? Não, de tênis. O que que está acontecendo, velho? Tipo, o quê? E foi muito legal. E a tua mãe acreditou, né? Eu mesmo ia, até eu entrar na casa do Ronaldo, eu ia achar que era um sequestro, alguma coisa. Claro. Se não for ele me buscar. Mas o que eu ia te falar é que ela fez a voz do Google narrando o tênis. Ah, bom demais, porra, tinha que ser. E eu falei, o Felipe André, olha, é o finalista. Deixa melhor ali, né? Ah, melhora, deixa tudo melhor. Só melhora, esse rolê só melhora. E a gente comeu o quê lá? Inhoque e churros. Dadinho de tapioca e churros. É isso. Olha, pô, me chama mais pra andar com vocês, pessoal. Eu quero ir aí na casa do Ronaldo. E eu tomei uma bebida que era café com cupuaçu. Ah, é verdade. Chama short pra ela. Café com cupuaçu, sei lá, madeira. Macadâmia? Macadâmia, era tudo. Madeira. Tipo, tudo, todos os ingredientes naquele short. O cara, quando é muito rico, ele não tem o que inventar, né? Mas adoramos, conhecemos o Ronaldo. Não, deve ser ótimo. Trocamos ideias. Gente, boa demais. Vocês são amigas? Vocês podem se considerar amigas? Amigas pessoais, amigas pessoais. Claro, a pessoa que convida pra ir pra casa é o quê? É, né? Ver o André jogando tênis. A gente viu intimidades, né? Pô, com certeza, velho. Porque a gente viu os jogos que tem lá na casa do Vila. A gente tá fazendo o podcast no lugar do convidado, mas eu preciso te contar isso. Não, mas eu quero mais ouvir. Ele quer saber. Eu não fui na casa do Ronaldo, pô. Sabe onde eu tava ontem? Na casa do meu pai. A gente começou a rir muito ontem, porque teve uma hora que a gente passou. O evento era na parte de fora da casa, né? Obviamente, era o jardim e tal, assim. Só que daí teve uma hora que a gente passou pro lado de cá e a porta da sala, assim, tava aberta e tinha uma árvore de Natal gigante. Eu falei, Yas, vamos tirar foto com essa árvore de Natal de fundo? A gente posta no dia 24 e fala, tamo Natal na casa do Ronaldo. Porque quem entrar e ver a árvore vai falar, gente, é a árvore da casa dele mesmo. É, elas tão lá. Elas tão lá. Porra, vocês não tiraram não? Não tiraram. Nossa, seria incrível, né? Nossa, dava pra tirar. Faz várias. Aí bota uma máscara de carnaval. Carnaval na casa do Ronaldo. Não, cada cômodo é uma data, velho. Ai, se eu soubesse, se eu tivesse pensado nisso, eu levava. Vestido de festa junina. Na piscina. Pool party na casa do Ronaldo. É. Sozinha, né? A piscina fechada, assim, o cara limpando. É. Hoje tá quente. O mais legal é a pessoa chegando com uma bolsa gigante. Bota o chapéu de bruxa. Halloween na casa do Ronaldo. Troca por humilho. Festa junina na casa do Ronaldo. Não, e o Ronaldo vendo isso, tipo, não tem ninguém na minha casa. É. Caralho, essas filhas da puta invadindo lá, mano. Tira elas, tira. Agora é da briga. Agora é da briga. Campeão, campeão. Mas agora, falando sobre coisas aleatórias, porque a gente tá vivendo esse momento mais aleatório agora, e você tá vivendo esse momento aleatório na sua vida tem 15 anos. Isso, isso mesmo. Então, tipo, todo dia você não entende nada. É, eu não entendo. Às vezes eu acho que eu sou o Ronaldinho Gaúcho pobre, né? Pobríssimo. É, mas tem coisa que acontece que não tem nada a ver, né? Ó, sexta-feira eu tava no show do Fruto Sensual, que é um clássico de Belém. É um clássico de Belém. Nunca viu? Príncipe Negro é o sol, ele é quem vai tocar, não? Não. Me convida. É, Tecnobrega. Tecnobrega, Tecnobrega. Brabo demais. É, Jackson, luxuoso Jackson. Não? Não. De lá, música que eu conheço de lá é aquela... O meu amor virou brinquedo pra ti. Foi na minha boca o meu. Nossa, mas essas não tocaram, não. Às vezes até tocaram e eu, drogado, não lembro. Mas foi muito bom esse show, mano. Foi muito bom ouvir vários aí... Semana passada, teve um dia que eu me assustei, assim, com a autoridade, que eu tava assistindo a Raíssa Leal no campeonato de skate e à noite eu tava na quadra da Portela. Aí o caralho, tá foda, mano. Eu tava no meio da pista aí com a Raíssa Leal, à noite eu tava na bateria mesmo. Os caras me botaram na bateria. Pega, pega esse chucário, tchac, 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 tchac. E aí... Mano... Eu tenho mó vergonha, eu não sou um cara divertido, né? Todo mundo acha que eu vou chegar... Mano, esse cara vai alegrar o ambiente. Eu fico calado, quieto. Que cara extrovertido, né? É, nossa, eu fico quietinho, assim. Os caras, vem, vem pra bateria, vem pra bateria. Aí chega lá, tem que fingir que tu é alegre, né? Aí eu fiquei fingindo, pensando. Da corte, assim. Comecei a tentar conduzir a bateria, assim. Os caras, tá bom, tá bom, já deu, já deu. Aí sai. Aí me expulsaram de lá. Bateria, Murilo. Você tá... Quer transformar em trap? Aí botando a batida do... O cara foi me anunciar, ele não sabia quem eu era, entendeu? Me falou, anuncia ele. Ele tá aqui com ele, aqui, ó. Ele que é o grande. Tá aqui, ele aqui, gente. Palmas pra ele aqui. Aí a galera bateu palma. Aí saí. Foi muito legal, mano. O cara foi me anunciar, ele não sabia que 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 ele não Obrigado.